Olá, estamos de volta. A aula de hoje, a proposta é que a gente trabalhe um pouco mais, discuta um pouco mais sobre esses resultados que envolvem MMC e MDC. Vamos começar isso tentando demonstrar um lema, esse lema que está enunciado aqui, e na verdade ele está enunciado como um lema, porque nós vamos usar esse resultado para resolver um problema que virá logo em seguida. O enunciado do lema diz, todo múltiplo comum de CA e CB é da forma CM, em que esse número M é o múltiplo comum de A e B. Então vamos tentar demonstrar isso. Vamos começar escolhendo um número N, e vamos imaginar que esse N seja um múltiplo comum de CA e CB. Então seja N múltiplo comum de CA e de CB. Se N é o múltiplo comum de CA, existe um inteiro K₁ que me permite escrever o N dessa forma, K₁ vezes C vezes A. E como N é múltiplo de CB, existe um inteiro K₂ que me permite escrever o N de uma forma análoga. K₂ vezes C vezes B. Agora, o N aqui é o mesmo número. Então, nós podemos igualar esses resultados. K₁ vezes C vezes A é igual a K₂ vezes C vezes B. Bom, não precisa, mas note que não faz muito sentido essa nossa discussão se o C for igual a zero, porque aí você vai ter zero aqui, zero aqui, e aí o múltiplo comum de zero e zero é o zero. Enfim, essa discussão não faz muito sentido se o C é igual a zero. Então vamos imaginar aqui, entre nós, que o C é diferente de zero. Por que eu estou forçando essa observação? Porque nesse momento eu quero me permitir simplificar essa expressão. E eu só posso fazer essa divisão por C se esse C é diferente de zero. Então nós estamos admitindo que ele é diferente de zero. Simplifiquei e isso aqui vai ficar K₁ vezes A igual a K₂ vezes B. Bom, vamos batizar esse resultado aqui, o K₁ vezes A, que é igual a K₂ vezes B. Vamos batizar isso de M. Bom, dessa forma, se eu voltar aqui em qualquer um dos dois, vamos pegar o de cima, eu posso trocar K₁ vezes A, que está aqui, por M. Se eu trocar o K₁ vezes A por M, eu chego a esse resultado. Ou seja, eu consegui escrever o N na forma M vezes C. Observe que se eu tivesse feito a substituição embaixo, trocado K₂ vezes B por M, eu chegaria ao mesmo formato. Então, olha o que eu já consegui fazer aqui. Eu estou mostrando a você que todo múltiplo comum de C A e C B é da forma C M. Até aqui, a gente já conseguiu provar. Está faltando mostrar que esse M é um múltiplo comum de A e de B. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Observando que K₁ vezes A é igual a M, então, M é um múltiplo do A. E o K₂ vezes B também é igual a M. Então, M é um múltiplo de B. Logo, M é um múltiplo comum de A e de B. Então, chegamos ao resultado que nós queríamos, que esse N, que é múltiplo comum de C A e C B, é escrito nessa forma e que esse M é um múltiplo comum de A e de B. E esse lema será utilizado para resolver o próximo problema, que é o problema 0.45 do livro do professor Abrama. 3.45. O problema 3.45 nos pede para admitir A, B e C, três números naturais, não nulos, e mostrar que o MMC de A, C e B, C é o MMC de A e B multiplicado por esse número comum aqui, pelo C. Bom, vamos começar de novo imaginando um N que seja múltiplo comum de A, C e B, C. Pelo lema que a gente acabou de demonstrar, esse N tem que ser escrito, ele pode ser escrito desse jeito, na forma C vezes M, e a gente sabe que esse M é múltiplo comum de A e B. Vamos tomar agora, vou usar o M para representar o MMC de A e de B. Bom, se M é o MMC de A e B, e se M é um múltiplo comum qualquer, o MMC é menor ou igual que esse M. M, consequentemente, C vezes M tem que ser menor ou igual que C vezes M. Então, o que eu consegui mostrar até agora é que esse número aqui, C vezes M, é um número que é menor ou igual a qualquer múltiplo comum, está aqui, não esqueça que o Cm é o próprio N, ele é menor ou igual que qualquer múltiplo comum de A, C e de B, C. O que eu ainda não sei é se esse número, que é menor ou igual a todos os múltiplos comuns de A, C e de B, C, é se esse número, se ele também é um múltiplo comum de A, C e de B, C. Se eu conseguir provar que ele é um múltiplo comum de A, C e de B, C, ele será o menor de todos os múltiplos. Então, será o M, M, C de A, C e de B, C. Bom, como M é M, M, C de A e de B, então A divide o M. Da mesma forma, o B também divide o M. Dessa informação aqui, eu concluo que A vezes C divide C vezes esse M. De maneira análoga, B vezes C divide C vezes M. Conclusão dessas duas coisas, C vezes M é um múltiplo comum de A, C e de B, C, mas ele é o menor de todos. Então, esse C, M é o M, M, C de A, C e de B, C. Então, olha só o que a gente concluiu. que C vezes o M é o M, M, C de A, C e B, C. Só que esse M é o M, M, C de A e B. Então, eu posso concluir escrevendo que C vezes o M, vou fazer essa troca aqui agora, M, M, C de A e B é igual ao M, M, C de A, C e B, C. E aí, a gente conseguiu demonstrar o que o problema estava pedindo. O problema que nós vamos resolver a seguir é similar ao anterior que nós acabamos de resolver, só que trocando o M, M, C por M, D, C. E aí, isso vai ficar um pouquinho mais fácil. é nós provamos numa aula anterior que o M, M, C de dois números, quando multiplicado pelo M, D, C desses mesmos números, corresponde ao produto de A e B. Bom, isso aqui me diz o seguinte, se eu já sei o M, M, C de dois números, eu consigo facilmente calcular o M, D, C. Basta dividir o produto deles pelo M, M, C que eu vou estar calculando o M, D, C. Então, é isso que eu vou fazer. O meu propósito é escrever o M, D, C função do M, M, C. Isso é sempre verdadeiro. Bom, isso a gente pode fazer para qualquer dos números. Então, como eu estou querendo calcular o M, D, C de A, C e B, C, eu posso fazer de maneira análoga. Aqui vai ser o produto do primeiro número, o A, C, pelo segundo número e isso tem que ser dividido pelo M, M, C de A, C e de B, C. Bom, vou dar uma arrumadinha aqui. No problema que nós acabamos de resolver, nós provamos que isso aqui, o M, M, C de A, C e B, C correspondia a C vezes o M, M, C de A e B. Observa que esse C, que não é um número nulo, por hipótese, cancela com esse aqui. Mas esse AB sobre o M, M, C de AB está aqui. Isso que eu vou destacar aqui corresponde ao M, D, C de A e B. Portanto, a gente acabou de mostrar que o M, D, C desses dois números é igual ao C que sobrou aqui, porque os outros dois foram cancelados, ao C que sobrou aqui vezes o M, D, C de A e B, que é o que o problema pede para a gente mostrar. Bom, como de costume, a gente encerra a nossa aula propondo um problema que está no livro, que é o 3.46. Seja A1 inteiro e P um número primo, mostra que P dividir A ou A e P são primos entre si, ou seja, o M, D, C de A e P é 1. Pense nesse problema e será resolvido num próximo encontro. Até lá!